Fala galera do canal, bem com vocês, espero que esteja todo mundo ótimo aí Galera, finzinho de tarde aqui, só já, quase se pondo aí Então galera, dando um rolê aqui pelo meu prantio de um empim Aquela parte ali galera, é meio irrigado Tem um gotejozinho ali, mas Galera que é meio difícil de explicar galera Essa faixa de chão aí, um empim cresce bem Esse daqui não é irrigado, certo? É apenas aquele de lá E esse daqui é já um empim bem antigo Deixa eu mudar um pouquinho aqui Tipo essa parte galera, é bem mais velha do que o de cá Incrivelmente galera, esse daqui está bem desenvolvido Porém, deu essa praga aqui ó, na folha Que eu ainda não procurei a solução Certo galera? Mas, já já vou estar com alguma solução, algum remédio Para que eu possa aplicar E dentro do empim galera, tem aqui uns pés de feijão Já antigo, certo? Olha pra vocês verem aí Então galera, meu intuito aqui Com esse empim É fazer ração Para minhas aves Eu estou pretendendo aí galera, criar Galinha para postura Certo? Então a ótima maneira de bater aos custos É Tendo essas coisas aqui galera Tendo um empim Nosso próprio plantio Para fazer farelo Certo? Então eu vou testar aí galera Como é que ia se comportar no gotejo Cresceu de fato, mas eu não Não faz tanta diferença assim Em relação A isso daí ó Que não é irrigado Entendeu? Então galera Aqui eu pretendo Testar aí Que nem eu já vi no YouTube aí De cortar Para fazer ração E os pés ficarem aí Para brotar novamente Entendeu? Entendeu esse intuito aí Certo? Então vocês acompanham esse passo a passo aí Futuramente aí Desse projeto aí galera Porque galera Um dos mais caros Assim da ração É o milho Então a gente usando Um pouquinho de milho Com o farelo de Cão e pin Vai se tornar bastante viável Certo? É isso aí galera Deixa o like Se inscreva no canal Para fortalecer E ajudar a gente A bater a meta aí De mil inscritos Certo? Valeu Até o próximo vídeo